Então agora novamente uma cartinha, a nossa terceira carta de hoje, observa, vou virar a cartinha. Todo mundo preparado? Beleza, vamos virar a carta então e aí eu vou fazer a pergunta em cima disso. Foi lá, virei a carta. 10 MBPS. O que eu quero que vocês me respondam é simples, atenção. Eu quero que vocês me respondam o significado da sigla MBPS, como está sendo exibida aí na tela. Significado da sigla MBPS, por extenso, porque aí é uma sigla, MBPS. Eu quero o significado dessa sigla por extenso. Vamos colocando ali no chat então o significado de 10 MBPS por extenso. A Sandra Silva Soares dizendo, vou assistir todos os vídeos do canal nesse final de semana. Ótimo, Sandra, é isso aí. O Gilson perguntando uma pergunta, por favor. Ali disse, a 10 MBPS por segundo. O Henrique Martes disse milhões, o Clóvis Júnior milhões, o Henrique Martes mega. O Rodrigo Inácio, megabit por segundo. Clóvis Júnior, 10 milhões. Renata Mariano, megabits por segundo. 10 milhos de megabits, megabits por segundo. Doni Everson, megabytes por segundo. Renata Vieira, Dias Martins, megabits por segundo. E ali vem o Gustavo também, Nunes Serra, dizendo megabits por segundo. Clóvis Júnior também, megabits por segundo. E aí o pessoal está respondendo. Então vamos lá. Vamos responder o que significa. Olha um detalhezinho antes que eu possa revelar. Uma dica. Quando o B abreviado é minúsculo, ele significa bit. Quando o B abreviado é maiúsculo, ele significa byte. E observa que nesse meu exemplo, eu botei 10 MBPS. O M significa mega. O M significa mega. O B minúsculo, quando o B abreviado é minúsculo, ele significa bit. O P é por e o S é segundo. Então 10 MBPS, vou revelar ali para vocês agora, acompanha comigo. Significa 10 megabits por segundo. Por que não megabytes por segundo, como alguns responderam ali? Porque, observa, quando o B abreviado, abreviado, está minúsculo, ele significa bit. Quando eu tenho um B abreviado maiúsculo, aí ele significa byte. Por exemplo, se você tem um pendrive, o pendrive pode ter lá 4GB. E aí você vai observar que é G e B maiúsculo. Por quê? Porque aí é 4 gigabytes. Então quando o B abreviado é minúsculo, ele significa bit. Nesse caso, a resposta correta então era 10 megabits por segundo. Que muitos responderam ali, até de forma correta, que isso significa aproximadamente 10 milhões de bits por segundo. Perfeito. A ideia do termo mega se refere a milhões. Assim como giga, bilhões, quilo é mil. Perfeito. Então, eu poderia dizer 10 megabits por segundo, como uma tradução mais literal, 10 megabits por segundo. Ou dizer que isso representa aproximadamente uma velocidade, uma taxa de transferência de dados de aproximadamente 10 milhões de bits por segundo. Vamos ler aqui um pouquinho o chat para descobrir quem é que fez a menção a algo mais correto em primeiro lugar. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Ali teve gente, o Henrique disse milhões, Clóvis milhões, o Henrique só mega. Mas o Rodrigo Inácio foi o primeiro que fez menção de megabit por segundo. Então eu vou dar aqui os méritos para o Rodrigo Inácio, como sendo aquele primeiro que fez menção a megabit por segundo. E aí depois, claro, o pessoal foi mensurando ali, só cuidar a historinha. É isso aí. O pessoal dizendo ali o Alex Gonçalves, 10 megabits por segundo. Ali teve o Clóvis Júnior, o Rosi Nóbrega e aí o Clóvis Júnior. Então cuidar isso, certo pessoal? Lembra, MBPS é 10 MBPS, 10 megabits por segundo, aproximadamente 10 milhões de bits por segundo. Isso é só um cuidado que eu acho legal que a gente tem aí para efeito de provas de concurso.